Fala galera aqui com mais um vídeo E vamos jogar esse jogo maluco Vocês estavam com muita saudade E vamos ver Duas catapultas Versus duas Não Duas Duas catapultas Duas catapultas Ele dá empate Ele empate Dois a um galera Dois a um Vou colocar Um elefante que é o further E vou colocar aqui Dois atiradores Versus um further Eu acho que é o elefante Caraca Só uma viu Caraca esse further Aqui Não é possível Voltamos aqui galera Caraca Ele começou a estragar o meu vídeo Vou botar batalhar Que vai ser Um gigante Um gigante Um gigante Isso Isso que eu quero Ele que vai vencer Boa de verão aqui E acho que vai dar bem ruim aqui Acho que vai ser o gigante Que vai vencer agora Deu empate Tô doente mental 3 a 2 Galera Quem chegar 5 Ganha E acaba o vídeo Ai Agora chegou a hora do momento Do boss O chefe final Você ganha só um hit aqui Faleceu Muita bola de canhão Ai Espagou Que bosta Elefante Voltamos aqui galera Vamos acabar com todos Cadê eles? Esse daqui Eu gosto Esse daqui Parece que ficou azul Tá Alguns já foram Sobraram esse daí Tá Um já foi Deu já se foram Mas eu acho que é azul Ih Tá empatado Eu não acho que é o vermelho Olha Achava que era azul Na verdade O vermelho Tava tendo uma vantagem Quase que Quase perdeu Então Esse daqui O vermelho Era ganhar mais Doce pro Ele deixa Todas as catapultas Agora Quase Tem por quê Agora catapulta Aê 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 Mas que Bom Essa é a catapultas Aqui Versus Esse Atirador Isso Acho que é a catapulta A catapulta Achei que só deu uma Ela só Ela só Pô Ela só Pô E emagou todo mundo What? Não Não quero Obrigado Tchau 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 Galera Tá 3 Não Tá 4 A 10 Mentira 4 A 10 O que? Ah Eu comentava 4 3 Se o time azul Fazer mais um ponto Ele ganha Se o time vermelho Fazer mais de 2 pontos O time vermelho ganha Se o time vermelho Vai passar de 2 pontos e meio O azul O time azul perde feio Se o azul ganhar de 1 e meia O vermelho perde feio Então vamos ver quem ganha Eu acho que o boss Vai aguentar Esse é o final Eu acho que é o final Ali do azul Então ele merece ter Uma companhia Entre a gente Eu escolhi Vai ser assim Que isso? Mas já Azul venceu Parabéns pro azul Pessoal O nosso campeão Venceu Dos atiradores Mas se vocês gostaram Desse vídeo Falou